o processo. O grande crítico de cinema, Rubens Edvaldo Filho, ele tinha uma frase interessante, ele dizia assim, um crítico de cinema tem que conhecer o processo, ele tem que ter feito pelo menos um filme. Não precisa ser genial nesse filme, mas ele tem que saber o processo, porque senão ele vai estar criticando uma coisa que ele não conhece. E infelizmente a gente tem visto muita crítica de cinema que é por aí, que a pessoa fala assim, ah, não gostei do filme, então o filme é ruim. Ah, o filme é péssimo, o filme é isso, o filme é aquilo. E muitas vezes o crítico que faz esse tipo de observação está só expondo os preconceitos e a ignorância dele, porque ele não entendeu a linguagem do diretor, ele não entendeu a maneira como o diretor lidou com aquele material que ele tinha. A crítica de cinema, a gente sente muita falta do Rubens Edvaldo Filho, porque ele era um cara que realmente não criticava assim nesse sentido. Para ele a crítica não era gosto, não gosto, é bom, é ruim. A crítica era no sentido de traçar uma história daquele gênero e fazer a gente entender por que aquele filme foi feito daquela maneira. E aí a gente tinha a licença, quer dizer, o leitor tinha a licença dele de gostar ou não gostar, né? O espectador não é obrigado a gostar de uma determinada obra de arte, mas ele é obrigado sim a compreender e respeitar. Se ele não compreende e não respeita, ele tem que se calar em relação àquilo e não ficar aí arrotando opinião de rede social, que pode até destruir uma reputação, sendo que ele mesmo nunca esteve atrás de uma câmera, nunca teve que organizar uma agenda de atores, nunca precisou discutir com o fotógrafo qual que seria o foco principal da cor, como captar aquela cor, como fazer os enquadramentos. Quer dizer, um filme é uma coisa muito complexa, né? E o Rubens Edvaldo Filho falava isso, que é preciso compreender o processo para você ser crítico de cinema. Os intérpretes, violonistas, pianistas, os músicos, instrumentistas, eles têm algo de críticos de cinema. Quando a gente toca uma peça de uma determinada maneira, é como se a gente estivesse fazendo uma crítica dela. Nós estamos mostrando para os ouvintes o que é importante ser ouvido daquela obra. A gente está fazendo nexos estilísticos e estruturais entre aquelas peças e outras obras do repertório que a gente toca. Como que a gente vai fazer uma leitura legal da peça, vai representar essa obra num conceito de maneira satisfatória, de maneira convincente, se a gente não conhece o processo da composição? Parece uma coisa muito óbvia, na verdade, né? Eu tentei fazer esse dever de casa, eu fiz aula de composição com o doutor Estércio Marques Cunha, que é um professor fantástico de Goiânia, que é um sujeito, uma alma maravilhosa, um sujeito incrível e um professor excelente. Foi um dos primeiros doutores em música do Brasil. Ele fez o doutorado dele nos Estados Unidos a respeito da Sétima Sinfonia de Beethoven. E é um compositor de Metier, ele sabe a técnica. Às vezes as pessoas podem não gostar muito da música dele porque ela é moderna demais, mas aí é que entra a questão da compreensão do processo. Por que o Estércio escreve moderno demais? Quando a gente começa a estudar o processo de composição, a gente entende e gosta. Pode não ser o seu compositor favorito, mas você compreende aquilo e entende que a música e a cultura, de um modo geral, são diversidade, a gente não pode baixar aí um decálogo de regras sobre o que é uma boa composição e obrigar todo mundo a escrever simplesmente daquela maneira. A cultura, as artes, diz respeito também a um questionar essas regras. E esse cara, esse grande compositor, esse grande pedagogo e professor, foi meu professor de composição durante pelo menos um ano e de vez em quando eu ainda arrisco em algumas coisas, componho introduções de canções, coisas que podem me ajudar a manter viva esse ponto de vista a respeito da composição, entender como é a partitura do lado de lá.